O sofrimento suportado cristalmente é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os que levam à salvação, pôs para dar-nos a glória. O caminho da salvação passa pela cruz. Do início ao fim, não existe outra opção. Contudo, aqueles que sofrem com santa resignação são como os melhores frutos de uma colheita, muito agradáveis ao Senhor. Santo Padre Pio, que sofresse físico e moralmente, ajudai-me a carregar alegremente o meu fardo. Santo Padre Pio, que sofrem com santa resignação, pôs para dar-nos a glória. O ser o dado de Jóia Maria, pode ser boa noite a todos.